Salve pessoal, vou aqui conferir a minha pontuação do meu time do campeonato espanhol no Premier League Vamos lá começar aqui pelo goleiro De Stegen 9.80 E na defesa de João Cancelo 14.45 Ronald Araújo 5.60 Christensen 5.0 E Bellerin 3.45 E no médio campo de Gavi 2.20 Gundogan 1.90 E Chouameni 0 E no ataque de Morata 3.60 Ferran Torres 0 E João Félix 32.40 João Félix foi o capitão da equipe E o técnico Xavi 8.56 E a parcial foi de 86.96 Essa foi a minha pontuação do meu time do campeonato espanhol no Premier League E aí quanto você pontuou do seu time do campeonato espanhol? Deixe nos comentários Esse foi o vídeo Obrigado a todos que vi o vídeo aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva-se no canal Deixe o like Enote o próximo vídeo Fui! 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 Fui!